E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Astrométrica. No episódio de hoje, pessoal, vamos fazer a técnica do The Planet Base de fazer bases para conseguir tirar oxigênio a cada ponto e conseguir explorar melhor o ambiente à nossa volta. Vamos embora para o gameplay. E antes da gente começar esse gameplay, pessoal, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Assista este gameplay até o fim, porque fazendo isso você ajuda bastante o canal. E claro, se você gostar do vídeo, deixa o seu like se não estiver inscrito e inscreva-se, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade, beleza, pessoal? Estamos de volta aqui no Astrométrica, tá? Ainda tem um tempo de jogo, né, que são 90 minutos que dá para a gente jogar, né? É quartos e partes eletrônicas, tá? Eu acho que eu não vou ter, não. Aqui, ó. Boa, tem o sim. Então vamos continuar, né? Vamos fazer aqui a ferramenta de construção, só para ver como é que ela funciona. Pronto, ferramenta de construção. O inventário, cadê a ferramenta de construção? Traga ela para cá. Pronto. Só que agora eu quero guardar as coisas, porque eu estou lotado de coisas e eu não tenho mais espaço onde guardar. Será que eu consigo construir sala de habitat, olha aí? Airlock de corredor, fundação, colorizador da base, fabricador, modificação de ferramenta, armazenamento, ó, storage, carregador de bateria, bateria da base, minerador de asteroide automático. Legal, agora como é que gera energia? Não faço ideia. Mas bem, eu não sei se vale a pena a gente ter... Não, eu preciso de barra de ferro. Eu consigo fazer isso? Consigo, consigo sim. Bora testar, ver se a gente consegue aumentar, né, nossa área. Então, para fazer um armário, Duas barras de ferro, tá? Então, vamos vir aqui. Pronto. Agora eu posso construir um armário, só que não dá para construir aqui dentro. Não dá para construir aqui dentro. Vamos fazer então uma sala de habitat. Eita, oito ferros. Caramba, eu tenho que farmar um bocado. Eu não vou ter isso tudo. É, acabou já. Só deu para fazer três barras. Bom, não tem problema. Tem umas barras de ferro lá No local que a gente... Nossa, eu quase morri agora. Bati numa pedra. No local que a gente estava explorando no episódio passado. Uh, o que é aquilo ali? Doideira, véi. Doidão aquilo, véi. Então, aqui tem alguns minérios. E aqui tem umas barras já. Bom. O problema é... Eu não consegui abrir isso aqui, véi. Mesmo eu tendo uma chave. Aqui, aqui, card. Eu botei no chão agora. Ih, rapaz. Eu acho que eu perdi. Ó, até agora eu perdi a chave. Se eu vou precisar dela para avançar no jogo, já era. Eu não lembro de dar para ver o corpo do personagem. Mas interessante. Parece um robô. Mas ok. Mas nem um robô, não. Interessante. O elevador não está funcionando. Vamos para o outro lado, então. Aí eu me pergunto. Será que eu consigo ir até o outro lado ali? Porque ali para o outro lado... A área tóxica. Ali para o outro lado também tem um escudo daquele. Parece que tem uma nave gigante ali. E ali dentro tem alguma coisa também, ó. Uma espécie de olho de Sauron ali, ó. Depois a gente vai lá. No olho de Sauron. Bom, então nós já temos aqui barra de ferro suficiente. Aí vem a minha questão importante agora. Será que eu consigo expandir essa base que a gente já tem? Então... Eu tenho... Tá, eu tenho tudo. Ok. Aparentemente eu não posso... Utilizar a mesma base. Ou será que eu posso? É porque tem coisa em volta. Só que se eu for construir, eu quero construir ali na frente. Vamos pegar o oxigênio e vamos tentar construir ali para ver o que vai acontecer. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Go! Quero ter um ponto de... Um ponto onde a gente pode usar como ponto de oxigênio, vamos dizer assim, né? Eu espero que dê tempo de eu fazer tudo. Porque, meu Deus, o oxigênio vai embora muito rápido. Vamos construir aqui. Vamos botar aqui. Ok. Eu não consigo entrar porque eu preciso fazer um airlock. É. Vamos voltar para casa. Vamos pegar os materiais para fazer um airlock. Fazer base nesse jogo não é fácil não. Inclusive eu tenho que correr porque eu acho que eu vou morrer já já. Do senhor, o oxigênio está acabando aí. Vai dar para acelerar agora até chegar. Boa. Pronto. Então, temos que fazer... Deixa eu ver. Para fazer o airlock, cinco barras de ferro. Nós só temos três. Um tecido e um copper wire. Então, vamos pegar um cobrezinho aqui assim. Ok. Para fazer o tecido. O que é que eu preciso? Caramba, cadê o tecido? Não posso fazer, não? Será que eu guardei em algum lugar? Ok. Tem um tecido. Parece que o jogo estava adivinhando. Então, precisamos pegar mais ferro agora. Deixa eu guardar esses outros. Vamos guardar as coisas que a gente não precisa transportar com a gente, né? Pronto. Maravilha. Vamos pegar ferro aqui fora agora. A gente está precisando de muito ferro. Tem um monte aqui voando aí. Mais ferro, mais ferro. Mais ferro. Eu já não tenho suficiente, já. Já tenho cinco. Não, vai faltar uma. Pronto. Agora eu tenho cinco. Perfeito. Temos um suficiente para fazer o airlock. Vamos ver se agora... A gente vai ter acesso a mais um ponto de oxigênio aqui, o que vai expandir nossa exploração. Eu acho interessante esse conceito. Eu uso ele constantemente em The Planet Crafter, né? Vocês devem lembrar da receitinha básica do The Planet Crafter. 3 ferros, 2 titânio e 1 silício para poder fazer uma base para fazer oxigênio, né? Então, vamos ver. Deixa eu botar você aqui. Ah, ele já encaixa certo. Tá bom. Ok. Ok. Temos oxigênio. Era isso que eu queria, galera. O fabricador... Tá. Vamos ver. Não tenho mais chips. Mas ok. Importante, importante, a gente conseguiu. O que foi... Conseguimos um ponto de oxigênio mais próximo. Tenho certeza que se eu for até ali, eu não volto, velho. Isso aqui dá para destruir? Ok, ó. Ficou mais rápido a mineração. Acho que eles mexeram na configuração. Vamos no olho de... Aqui no olho de Saurão. Vamos ver qual é que é isso aqui. Localizar, né? Olho de Saurão. Tá. Localização não permitida na demonstração. Ok. Talvez me diga se eu tentar ir naquelas regiões, vai estar bloqueado também. Alguém. Vamos ali em cima agora. Aqui em cima vai ter muitos recursos para a gente pegar. Uh, essas caixinhas vermelhas são muito ricas em recursos. Essas aqui, ó. Estão me dando barras direto. Vem daí. Uma barra de cobre. Duas barras de cobre e hambúrguer. O que nos limita no momento é o oxigênio. Essas barrinhas são puras. Essas caixinhas aqui são puro ouro, galera. Acelera muito, velho. Como é que eu já estou inventado cheio? Estou inventado cheio já. Eu queria encontrar a placa de circuito. Vamos pegar o oxigênio e vamos voltar ali para a nossa primeira base. Dá para fazer elevadores também, ó. Escada para cima. Porta do corredor. Corredor do habitat. Aqui é o chipset. Duas pratas e ouro, tá? Caramba, não tem espaço para nada, velho. Então vamos lá. Duas pratas e um ouro. Faço o chipset. O que eu quero construir? Quero levar lá na outra base. Agora eu tenho... Eu quero fazer o fabricador lá na outra base. Então eu quero construir, quero desconstruir para ver se ele devolve todos os materiais. Porque tem a opção de desconstruir também. Esse aqui é urânio. Mas, inclusive, é tóxico se eu chegar perto. Faz sentido. Pronto, chegamos. Vamos lá. Máquinas. Fabricador. Que é igualzinho o que tem lá na outra casa. Pronto, eu botei. É a mesma coisa. Deixa eu desmontar. Recebo tudo de volta. Recebo tudo de volta. Tá. Perfeito. Vamos fazer um carregador de bateria. E pode ficar aqui na parede. Suspeitamente muito parecido com subnáutica. Até a decoração é parecida com subnáutica. Se vocês pararem para olhar e tentar lembrar... A cama é igual, velho. A cama é igual, Dodio. A mesa de basinho também. Muita inspiração subnáutica. Minerador de... Se eu tiver ouro o suficiente, pode ser interessante fazer um minerador de esteroide. Parece bom. Só que eu preciso achar níquel. Será que eu tenho níquel lá em casa? Eu acho que não, mas... Vamos ver. Será que eu posso explorar aquela nave quebrada ali também? Não, acho que eu não tenho níquel, galera. Eu teria que achar níquel para fazer o... O minerador de esteroide. Caramba, só faltou o níquel, galera. Só faltou o níquel, só. Vamos olhar aqui a parte de trás para ver se a gente encontra... Alguma coisa. Nossa. Ali parece ter mais um Hebe. Está vendo aí? Vou arriscar, galera. Vou arriscar chegar ali. Eu vou fazer um... Como é que a capsula de oxigênio usa cobre, velho? Vamos fazer um tanque de oxigênio extra? Só para a gente... Ver se a gente consegue chegar até lá. Só para eu recapitular. Ih, eu vim para o lugar errado. Ei, se for mais uma cápsula dessa daqui, eu estou lascado. Uh, tecido. Tecido, ok. Eu sou mais uma cápsula dessa daqui, velho. Não sei se vai dar para voltar, não. Mas vamos tentar. Então, nós vamos... Deixa eu ver. É naquela direção ali. Pronto. Temos uma cápsula de oxigênio. Vamos guardar as coisas no inventário aqui. Tá. Meu inventário está cheio ainda. Vamos lá. Vamos rápido tentar rapidão lá. Ali. Naquela direção. Caramba, está muito longe, velho. Algo me diz que não vai dar, não. Eu vou morrer se eu for lá. Se eu for lá, eu vou morrer. Acho que eu teria que fazer mais um... Mais uma base. Vamos fazer mais uma base. Agora que eu quero ferro, não está aparecendo nenhum. Aqui. O inventário encheu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tem um porém. Eu preciso de muito mais ferro. Fazer o seguinte. Para a gente ir lá naquele outro lado. Eu vou desmontar esse airlock aqui. A gente monta lá do outro lado o airlock. Ok. Vamos lá agora. Demos uma acelerada boa. Pelo menos se eu conseguir chegar para montar a base ali, está massa. Isso é o que eu quero fazer. Eita, essa área não está disponível no demo. Ô, droga. Tá, então preciso recuperar meu oxigênio. Ok. 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 Vamos desmontar essa base. Vamos usar ela para a gente viajar longe. Agora. Vamos tentar ir ali. Não vai conseguir não, mas vamos tentar. A gente está brincando de Planet Craft agora. Ninguém está brincando até a minha ferramenta, a minha ferramenta da conta, né? E não dá mais não. Eita. É, a área por enquanto da demonstração é bem limitada, né galera? Mas tranquilo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um gameplay de Astrométrica. Valeu pessoal. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí